Frase magna deste grande filósofo Sócrates. Só sei que nada sei e o fato de saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. Maravilhoso, maravilhoso. Mas uma coisa, Sócrates, querido, eu tenho aprendido. O amor é tudo. Isto eu posso dizer que eu sei. E quando a gente descobre alguma coisa espetacular, maravilhosa na vida prática, que é o amor, vivido, vivenciado, a gente pode dizer que a gente está começando realmente a viver. Mesmo que não saibamos sobre o universo, tanto o universo infinito de Deus, como o universo da criação de Deus através do universo individual de cada pessoa, mas se nós nos atermos ao amor, ele cobre todas as diferenças, ele supera todas as nossas ignorâncias e assim podemos, enfim, viver sabendo vivenciar o que é mais importante, que é o amor fraternal e o amor por nós mesmos, no nosso autoconhecimento, na nossa autorealização. Obrigada, filósofo imortal de todos os tempos. Fica aqui esta reflexão sobre o amor. Muito amor, Sócrates, e gratidão por você.